Nós estamos recebendo uma visita aqui, maravilhosa. Ele que eu, quando, o padre Omar Raposo, que também está conosco aqui, ocupando a mesa do Superdebate do Pi, sabe que eu falo do Dom Alenico com muito carinho, porque eu acho que ele já é carioca, né? Porque carioca é quem ama o Rio. Ele tem dado provas repetidas desse amor, desse compromisso com a cidade maravilhosa, e fiz questão de trazer o Clóvis Monteiro de volta aqui ao nosso programa, porque o Clóvis tem uma identidade total com a Igreja Católica, com as coisas da oração, todos os dias, 8 da manhã, ele tem um espaço dedicado a isso. Então, Dom Orani, bom dia, e a partir de agora, o Clóvis comanda a nossa conversa aqui. Bom dia, Dom Orani. Muito bom dia, bom dia, Clóvis, bom dia, Francisco, bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Tupi, os presentes aqui também, nos estudos da Rádio Tupi. Uma alegria poder estar aqui, nessa época que nós vivemos preparando a festa do Sebastião, e através da Rádio Tupi, com a sua grande audiência pelo Rio de Janeiro e Brasil todo. É verdade, no mundo agora, pela internet, não é, Dom Orani? Olha só, a data, são duas datas muito próximas, mas que é impressionante a força do padroeiro da cidade, porque no aniversário mesmo da cidade, tem gente que confunde as datas, tem gente que confunde a data do padroeiro com a data do aniversário de fundação da cidade. Tal a religiosidade e a aceitação do povo do Rio de Janeiro. Então, vamos falar dos festejos de São Sebastião, lembrando a programação e lembrando que essa é uma data que merece todo o respeito do nosso povo, o Brasil inteiro, tem gente que confunde, tem empresas que fazem anúncios como se fosse o dia do aniversário da cidade. Tal a força do dia do festejo de São Sebastião, não é, Dom Orani? É, sem dúvida, porque quando o Estácio de Sá chegou aqui nessa região, ele fundou a vila de São Sebastião. Então, São Sebastião se confunde com a história do Rio de Janeiro e com tudo aquilo que é a cultura carioca, além da parte religiosa da sua vida, também músicas e tudo aquilo que faz parte da cultura carioca tem ligação com São Sebastião. Inclusive, aquela tradição antiga da Bateria das Canoas, inclusive, né? Desde quando o Rio foi fundado, tem essa presença de São Sebastião, que nós fazemos dia 20 de janeiro, o festejo é 20 de janeiro, a festa de São Sebastião, que de uma certa forma é a festa do Rio de Janeiro, porque é o seu padroeiro. Embora data da fundação de 1º de março, mas não dúvida que 20 de janeiro marca a história, devido a essa situação de ligação do carioca com o seu padroeiro. Eu estou vendo aqui, recebendo, o Barbosa recebeu um CD, eu queria até que o padre Omar Raposo explicasse para os ouvintes da Tupi o que é esse CD, porque na sexta-feira, dia do Santo Padroeiro da Cidade, nós vamos ofertar para o nosso público. Bom dia, padre Omar Raposo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Dourani. Bom dia, Barbosa. Bom dia. Ouvintes da Rádio Tupi, Família Tupi. Sem dúvida nenhuma, a festa de São Sebastião traz características devocionais, mas também nós trazemos a referência própria da cultura do carioca. Então nós temos hoje um CD de São Sebastião, que é uma compilação de músicas trazidas das comunidades. Então as paróquias tradicionalmente cantavam essas músicas e nós não tínhamos essa gravação. Nós recolhemos e fizemos então 11 padres cantando essas músicas, em mais diversas partes da cidade do Rio de Janeiro. E entre elas, uma que eu canto também, é a Ladainha de São Sebastião, uma inovação, uma ladainha cantada em samba. Então ela tem todo o envolvimento. No sábado, nós fizemos a visita à cidade do samba e tivemos a alegria de, junto com o padre Jorjão, cantar essa música tão bonita, a Ladainha de São Sebastião. Deixa eu conversar com o Dom Orani Tempesta, que está ao vivo aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Festejos e São Sebastião. O que reserva a programação deste ano, Dom Orani? Continuando um pouco aquela conversa inicial, a questão da tradição e da cultura, essa imagem que nós trazemos agora aqui, ela é uma cópia, uma réplica, da imagem que teria sido traída por Estácio de Sá, aqui há quase 450 anos atrás. Ela não é artística enquanto tal, mas é histórica. Essa imagem ficou durante muito tempo lá na Catedral Antiga, no Morro do Castelo, que depois que desmanchou e tudo mais, ela foi para os Capuchinhos, onde permanece até hoje. Não visível, não é aquela que está no altar, nem aquela da processão, mas está guardada, porque é antiga, e nós conseguimos tirar uma cópia e ela representa um pouco, desde a chegada de Estácio de Sá e todo o trabalho da cultura carioca ligada justamente à devoção de São Sebastião. E nós estamos tendo, cada paróquia tem sua novena, seu trido, sua trezena, preparando a fé de São Sebastião. A arquidiocese, enquanto tal, tem a chamada trezena de São Sebastião. Nós passamos com a imagem, tanto nas capelas, igrejas que nós temos, falando um pouco dos temas do ano. Passamos também em vários hospitais. Nesse ano nós temos a campanha da fraternidade sobre saúde pública, então ligamos um pouco a esse assunto. Temos também o trabalho de ir com essa imagem em alguns lugares de comunicação, como o caso aqui da Itupi, que também tem a cultura que faz aqui, a Itupi com a sua ligação com toda a cultura carioca e brasileira. Temos ido a lugares públicos, também, tanto de governo, como também de praças, etc. Temos ido também a lugares culturais, como Cidade do Samba, Escolas de Samba e outros locais culturais, como fomos também domingo lá no Cássique de Ramos. Enfim, esse diálogo com a cultura, diálogo com a sociedade e, ao meu tempo, ligação com a caminhada. E no dia de São Sebastião, além da missa das 10 horas, nos Capuchinhos, que é a missa solene, nós temos a grande procissão de São Sebastião, que sai às 4 da tarde, lá em frente, Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, ali na Proca de São Sebastião, para a Catedral Metropolitana, lá na Avenida Chile. E no final da caminhada, teremos ao alto de São Sebastião, ali na Avenida Chile, mais os cantores, os padres, que irão cantar alguma dessas músicas, que já é o segundo CD, que fomos colecionando as músicas de São Sebastião. E depois encerraremos com a grande missa na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Essa nossa carreata, essa nossa caravana missionária, é também solidária. Todos os anos, nós fazemos coletas de alimentos, de roupas, de colchões e de dinheiro, e enviamos para os locais que necessitam. O ano passado foi um trabalho muito grande, naquilo que nós tivemos oportunidade, e já neste ano enviamos já para a região de Campos, e também a região de Valença, também as contribuições dessa nossa solidariedade. Eu não consigo resolver tudo, mas pelo menos nós enviamos aquilo que o povo nos passa para minorar um pouco as dificuldades dessas populações. Então, é uma carreata que tem também, lendo o diálogo com a cidade, seu trabalho solidário. 2013 marca a Jornada Mundial da Juventude, e a visita do Papa ao Rio de Janeiro. Sem dúvida, eu creio que é um grande presente que a nossa cidade recebe, podendo marcar para o Rio, justamente, a Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que você poder investir no jovem é investir no presente e no futuro de uma nação. E jovens disponíveis para poder fazer o bem, de querer trabalhar para que as coisas aconteçam melhor, e poder receber no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, os jovens de todas as culturas e situações do mundo todo. Milhões de jovens que para cá vão ocorrer, tanto para fazer trabalhos sociais, como também para conhecer e para vivenciar depois, pelo menos três, quatro dias de encontros entre si, grandes encontros aqui no Rio de Janeiro, e junto com o Papa Bento XVI, que deve vir até hoje, todos os papas foram às Jornadas Mundiais da Juventude, e aqui no Rio, o ápice dos encontros, que começa pelo Brasil todo, todas as capitais e regiões do Brasil, e depois converge tudo para o Rio de Janeiro, e é de 23 a 28 de julho de 2013. Para isso, nós estamos preparando casas para acolher, voluntários para poder orientar, no tempo, locais de concentração menores também, e depois as grandes concentrações, que deverão acontecer de 23 a 28 de julho de 2013. Dourani, fala-se em dois milhões de jovens desse evento? Pelo menos é a média de participação nos vários eventos que nós tivemos até hoje. Alguns ultrapassaram, como nas Filipinas foram quatro milhões, alguns foram menos, como lá na Austrália, foram lá 800 mil. Enfim, são variações que imaginamos, que no Rio de Janeiro e no Brasil, pela simpatia que goza o Brasil e o Rio de Janeiro, nós não veremos ficar nem, talvez, no maior, nem no menor, pela metade, mais ou menos, de participação, né? Que impacto o senhor vê nessa nova visita de um Papa, mas nesse momento diferente, num mapa mundial, com profundas mudanças, economicamente, socialmente, na sua visão, Dourani, qual é o impacto de mais uma visita do Papa, nesse momento, ao Brasil, ao Rio? É, seria a primeira visita do Papa, em 2016, a Rio de Janeiro, que já veio em São Paulo e Aparecida, mas aqui no Rio não chegou a vir ainda, e, sem dúvida, os tempos são outros, as mudanças culturais, as mudanças de época, são enormes, mas a proposta, né, de valores, a importância de enxergar a sociedade, de trabalhar com essa sociedade, e olhar a nossa responsabilidade para o futuro, né, continuam as mesmas, não é? Essa preocupação de como levar adiante para que a pessoa humana seja respeitada, e, ao mesmo tempo, como que os valores transcendentais podem ajudar a mudar essa sociedade. Eu pediria agora, arcebispo do Rio de Janeiro, Dourani Tempesta, a gentileza, o carinho com a família Tupi, milhões de pessoas acompanhando a gente em várias plataformas, seja no telefone celular, no rádio AM, no rádio FM, pela internet, em qualquer lugar do mundo, o senhor poderia oferecer uma bênção, nesse momento, são 10h16 do programa do Francisco Barbosa, na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, a bênção do arcebispo do Rio, Dourani Tempesta, por favor. Agradeço a oportunidade aqui, a família Tupi, por ter acolhido, ter essa oportunidade aqui, até atrasar um pouquinho o debate, que sempre começa aqui mais cedo. Vai ser um debate abençoado, Dourani. E agradecer essa oportunidade, de estar aqui na Rádio Tupi, e todos aqueles que nos ouvem, assistem também pela internet, pedindo a Deus para aqueles que passam pela necessidade, pela doença, pela dificuldade, aqueles que estão bem também, aqueles que estão procurando encontrar, acindido para suas próprias vidas, a todos que nos sintonizam nesse momento, que têm suas necessidades interiores, tenho certeza que junto com o trabalho, com a eficiência, junto com toda a capacidade do ser humano, nós temos algumas necessidades que vão além, não é? E nós sabemos que Deus nos conhece profundamente, e eu peço que a presença de Deus, seja no coração, na vida de cada pessoa, de todas as famílias, e que Deus, que nós acreditamos que existe antes, durante e depois de todas as coisas, aquele que enviou seu filho Jesus Cristo, do qual São Sebastião, é justamente a testemunha, de quem viveu intensamente a sua fé, abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Obrigado. Barbosa, devolve o seu microfone para você, meu querido Barbosa, certo de que a família Tupi, está feliz com essa visita, essa entrevista exclusiva do arcebispo, do Rio de Janeiro, Dom Oraní Tempesta, a quem eu abraço carinhosamente, e agradeço a oportunidade da entrevista, muito obrigado e um bom dia. Dom Oraní, bom reencontrá-lo mais uma vez, né? E o Rio de Janeiro, já tem no Senhor um carioca, que espera que não saia mais daqui, que fique conosco para sempre, pelo seu amor a essa cidade, dedicação ao cidadão do Rio de Janeiro. Obrigado, Dom Oraní. Obrigado.